E as discussões sobre a proposta dos novos pedágios no Paraná, no nosso estado de modo geral, continuam e são polêmicas essas discussões, nós temos novidades. Agora todos os deputados estaduais se posicionaram contra o modelo que está sendo negociado entre o governo paranaense e também o governo federal. Entenda melhor. Feita exclusivamente pelo menor preço de tarifa, sem limite de desconto, e ao mesmo tempo uma garantia real. Se for para manter modelo híbrido ou equivalente, estratégia equivalente a essa, nós vamos rejeitar, através de uma lei, a cessão das rodovias estaduais, que é um terço de todos os lotes, são rodovias estaduais, para o governo federal. Os atuais contratos vencem no final de novembro deste ano. A ideia é privatizar 3.327 quilômetros de rodovias federais e estaduais que cortam o Paraná e aumentar o número de praças de pedágio em pelo menos mais 15. O que também está na mira dos deputados estaduais nos próximos acordos é o reajuste das tarifas, que hoje acontece anualmente. Uma lei promulgada esta semana, aqui na Assembleia Legislativa, proíbe os aumentos enquanto houver atrasos nos cronogramas de obras das concessionárias. Busca justiça no pedágio. Falar pedágio justo não é correto, até porque não tem justiça, porque ele tinha que ser gratuito, não deveria haver. Mas na impotência do Estado de cumprir alguns compromissos, como a segurança, a trafegabilidade e uma melhora econômica, tem que ser opção do pedágio. Mas o pedágio tem que ser condizente ao preço. Nós do Paraná não podemos ser tratado diferente de outros estados. É injusto. A média no Paraná ser R$ 14, em Santa Catarina, R$ 3, no Rio Grande do Sul, R$ 4. Este advogado especialista em direito constitucional acredita que a lei que barra aumentos pode ser questionada judicialmente no futuro. Dá algum aso acerca da inconstitucionalidade da lei. Há algumas discussões no sentido de que ela seria de competência privativa do Poder Executivo legislar sobre esta temática. Mas isso é algo que certamente o Judiciário vai se pronunciar no momento adequado.